Fala galera, sem muita enrolação, vamos fazendo esse unboxing aqui desse aparelho Como já tá na descrição do vídeo aí, o Poco Monstro Vamos abrindo aqui, comprei no AliExpress E como sempre, levou aí em torno de 75 dias pra chegar E essa parte não foi a pior, a pior é que além de demorar ainda fui taxado Como sempre também, que já é o terceiro aparelho que eu compro E é a terceira taxa que eu tomo também Então, já vi que eu não tenho muita sorte pra isso Se é o X3 ou o F2, vamos ver agora aqui Bem embalado vem, ó Paradinha aqui Se a caixa estiver intacta, melhor ainda E é esse o Poco Monstro O que eu considero o Poco Monstro é esse O F2 Pro Aí Aí, como eu vi falar, é bem pesadinho Caixa desgramada essa Sente o peso aí Não é pesado? Bicho, é pesado Sim Meu envio veio por Singapura, né Onde justamente os outros celulares veio De lá também E lá, porra, é uma demora Da zorra pra chegar Então Além disso, na Oscorreio Brasileiro, né Como todo mundo sabe que funciona Chegou no Brasil, ficou um mês parado Chegou no Brasil, ficou um mês parado Depois fui taxado Paguei no mesmo dia E os caras só confirmaram o pagamento em 5 dias Depois levou mais 2 dias pra enviar Ou seja, aí Pronto Nessa demora toda Levou aí em torno de 75 dias Então vamos abrir aqui o menino Vamos ver, parceiro Esse é o último telefone que eu compro lá fora Você compra Quem tiver pressa, desista Não compre lá fora Que pode demorar Muito Tem gente que tem sorte, né Vem por outro tipo de envio Não, às vezes nem taxado é Mas por enquanto Essa sorte eu não tive Nem pra chegar em um mês eu tive Imagina não pagar a taxa Então vamos lá Bora, filhão É Como de costume Como Não fiz Aqui a capinha Manual Que daqui a pouco eu vou ler todinho Vamos ver essa capinha aqui Que dizem que ela é boa É Rígida Bula aí Não acho fácil assim Às vezes sentir a roupa aí Parece que é boa Vamos ver Eu só não gosto Bela por causa disso aqui Isso aqui é aberto E se o celular cair Bater logo essa cara aí É melhor você Comprar outro Que só o preço Que é pra uma tela dessa aqui Não é brincadeira Deixa o bichinho Já escaldei tudo Já botei a cor do Do aparelho Espera pra depois Aqui que todo mundo apanha Na hora de tirar esse Carregador Só que eu não sou tão burro não Esse carregador aqui É de 30 watts Talvez seja o de 33 Mas o carregamento Do Do Poco É 30 watts Então Dizem que ele carrega De 0 a 100 Em 65 minutos Aqui O cabo USB tipo C Então vamos pra lá Agora Vamos ligar o bichinho Quer dizer Vamos ver se ele vai ligar Como todo mundo A maioria já conhece o celular Só vou falar umas coisas aqui Porque tem gente que não Conhece né Então Ele aqui vem com Uma câmera de 64 megapixel Essa aqui é a principal De 64 Aqui é a ultra wide E aqui é a macro E essa é Profundidade para Modo retrato Então vamos nessa Fora que sua tela é Super AMOLED De 6.67 Polegadas Então vamos ligar E que dá Isso Dá um sinal de vida Aí Vê meu parceiro Olha aí Olha aí Modelo branco Tira esse papelzinho aqui Quando eu comprei né Tinha outras cores Mas Eu sou acostumado Com o celular branco Só tive um celular Preto Que foi justamente O UMI Diz que eu já fiz vídeo aí E estou trocando Com ele Esse aqui agora Será o meu celular Principal E uma das coisas Que me fez comprar É a tela Justamente por ser Por não ter nada na frente E sua câmera ser Pop-up Foi uma das coisas Que me fez comprar Esse celular E não só isso né Ele é Pelo preço Pra mim Não tem melhor Não tem nenhum melhor Aí pra oferecer Igual a ele Vamos nessa Então eu vou fazer As configurações aqui E volto Pronto Já ligou aqui Fiz umas configurações Básicas Só pra Agilizar aqui Vamos fazer um teste Aqui no YouTube Rapidinho Como ele se comporta Ok Muito bem A imagem é massa mesmo A diferença do AMOLED Por IPS Aí Canal Eletro Esporte Aí pra vocês Se inscreverem Aí Bom Agora Não tem muito o que mostrar Muita gente já conhece Aí o O Poco Eu ainda vou aprender A mexer nele direito E vou Mostrar algumas coisas Aqui que eu Preparei pra ele também Fica por aqui Fica aqui Por enquanto Essa capa aqui Não vou usar Essa aqui Veio nele Eu ouvi dizer Que ela não é tão segura Justamente por causa Do detalhe Que Eu falei Olha aí Vamos ver se roda Esse baguinho Ele não roda não Pronto Capa bonita E é resistente Também Porque se eu Botar o celular Em cima Ela não entorta É essa aqui Que eu vou usar Vamos botar Logo Esse anel Aqui Aê Pois muito bem Agora sim Outra coisa também Que eu A gente Isso aqui O kit aqui De Isso aqui é uma Película Para Foca aí Isso aqui É uma Película De carbono Para Para Colocar Atrás Aqui Assim Por enquanto Eu vou Dar uma Mexida no celular Depois eu vou Fazer isso Botar essa Película Para manter o celular Novo Mas por mais Tempo Corre risco De arranhar E sujeira Querendo ou não Sempre Essas capas Pega Sujeira Olha como ficou Ixi Isso sim A capa Aqui A câmera Fica lá embaixo Aqui tem um Relevozinho Que Impede De ela Ralar Uma Película Também Para Câmera Assim Já preparei Tudo Que é Para não Ter Negócio De Que Quebrou Ou que arranhou Por vacilo Meu Então Depois Eu vou Comprar Um As Capas De Anti Impacto A Película Também Depois Eu vou Trocar Aqui Eu comprei O kit Eu vou Deixar o link Para quem Quiser Se alguém Se interessar Película De traseira Frontal De vidro E Para a câmera E Vem com Isso Aqui Também Ou seja É o kit 3 em 1 Vou Deixar o link Embaixo Para quem Quiser E vou Deixar O link Também Para quem Quiser Comprar O Pocophone Com 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 Desconto Né Então Depois Vou Testar As Câmeras Dele Por Enquanto Tudo Tranquilo Aí Como Ficou Para quem Não Usa Capinha Tá No Estilo Tipo Aquela Aquele Carbono E Também Botei Película Aqui Na Câmera Já Que Vem O kit 3 em 1 Só A Película Da Frente Que Eu Deixei Para Depois Vou Usar Aqui Um Pouquinho Do Jeito Que É E Depois Vou Pensar Em Botar Essa Película Aqui E A capa Também Mesmo Com Isso Aqui Mesmo Com Isso Aqui Essa Película Aqui É Só Contra Ranhões E Sujeiro Então Qualquer Forma Ainda Vou Usar Essa Capinha Aqui Vou Deixar O link Para Quem Se Interessar Quiser Comprar Também Então Vamos Ver E Falando Sobre Taxa Esse celular Foi taxado Em 151 Reais Com Mais 15 Do Correio Então Formando Um Total De 166 Reais De Taxa Eu Acho Que Foi Pouco Valeu A pena O preço Que a gente Paga Aqui No Brasil Valeu Muito A pena Tem Gente Que é Taxada Em 300 400 Graças A Deus Pelo menos Essa Sorte De Ter Pagado Só Isso De Taxa Não Não Mais O Que Mostrar Né Aqui Todo Mundo Já Conhece Sabe Que Celular É Bom Valeu E Até A Próxima Tchau